Bom pessoal, hoje eu trago um vídeo aqui diferente para o canal, falar sobre o que está acontecendo com as marcas, os preços continuam subindo e a gente vê que está cada vez mais diminuindo aqui os produtos, né? Porque olha, um biscoito desse daqui, a gente comprava 400 gramas, e agora, só para vocês terem ideia, diminuiu 50 gramas, não é tanto não, né? Mas diminuiu e o preço subiu, e aqui também, olha, esse produto básico mesmo, olha o que acontece, 900 gramas, enquanto aqui era 1 kg, e aqui a gente comprava de R$11,00, R$11,90, e agora está de R$15,00 a barra de 900 gramas. A gente foi fazer a nossa feira e se surpreendeu, olha só isso, esse sabão já está mexido, que é do nosso uso aqui, era 500 gramas, agora, quando a gente foi comprar, olha só isso, 400 gramas, e está dizendo que rende 500 gramas, mas na verdade a gente sabe que não é bem isso, só para distrair o consumidor, quer dizer, o preço continua subindo e o produto continua diminuindo. Aí olha só isso, o macarrão aqui era meio quilo, 500 gramas, agora, está 400 gramas, o preço subiu e o produto diminuiu. E olha só isso, o mais absurdo, o leite condensado, certo, não é o produto básico não, né? Na cesta do consumidor, do brasileiro, né? Mas olha, o leite condensado era desse tamanho, agora ficou desse tamanho, esse daqui, olha, desse tamanho, a gente comprava aqui de R$3,50 a R$4,00, agora, R$6,00, e o tamanho aqui, olha, a redução que teve. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já perceberam, mas o produto continua diminuindo e o preço continua subindo. Aí quer dizer que a gente, com R$400,00 para viver, a nossa compra aqui dava R$400,00, agora dá R$600,00. Aí olha só o que acontece, a gente vai ter que trabalhar mais, para comprar menos e mais caro, né? Então a pessoa vai ter que comer mais pouco para poder manter, pelo menos, comprando o básico, porque senão não tem como. Para a gente que mora aqui no interior, pelo menos a gente trabalha na roça, trabalha numa coisa, planta uma coisa, planta outra. E para quem mora na cidade, né? Aqui a gente tem uma galinha para comer, a gente tem um ovo, né? Que a galinha põe também. E na cidade, as pessoas que têm baixa renda, que não têm condição, não têm emprego, porque tem certas empresas que estão aí fechando, por conta que estão falindo, ou outras empresas têm que diminuir os empregados. Quer dizer, para a gente que está no interior aqui, não está fácil, né? Porque o produto, olha, estão tudo diminuindo. A gente vê aqui, claramente, se a gente não perceber e for comprar, a gente passa desapercebido e não olha isso aqui, mas está tudo diminuindo e o preço continua subindo. Até onde é que vai chegar isso, né? Porque a gente vê aqui, olha, tudo diminuindo, tudo, mas é tudo mesmo. E a gente vê que o preço continua subindo. O justo era que eles mantessem pelo menos o preço, já que a embalagem está diminuindo, o produto está diminuindo, né? Aí para a gente que mora aqui no interior não está fácil, né? Porque também a gente tem que comprar alguns produtos que não é produzido na nossa roça, né? Mas pelo menos a gente tem a roça, tem alguma coisa que a gente planta, tem sempre algum amigo que ajuda a gente, dá uma coisa, dá outra, quando a gente está faltando. Tem a bodega que vende a gente fiado, né? Porque na cidade não tem, ninguém vende fiado de ninguém, né? Mas aqui pelo menos a gente tem essa facilidade de pelo menos estar comprando fiado, né? Para pagar depois. Porque geralmente aqui para a gente a compra daria R$400, R$400 e pouco. Agora R$600, R$600 e pouco. Quer dizer, duas pessoas. Imagina uma família de quatro, cinco, seis pessoas. Quer dizer, os itens básicos mesmo da casa, hoje em dia não tem como mais comprar, né? Porque compra razoavelmente, não tem como comprar do jeito que era para ser. E o pior também, né? Porque aqui também na nossa região, a pele de galinha, de frango já está sendo vendida aqui nos comércios. Sendo vendida nos mercantil. A pele de frango que era descartada praticamente, porque ninguém queria. Hoje é vendida. R$300 o quilo de pele de frango, a carcaça do frango, os pés do frango. Quer dizer, você não tem mais nem o prazer de chegar e comprar um frango inteiro. Porque está caro, né? E a família brasileira, a maioria, é de baixa renda. E não tem como comprar os itens básicos, né? E isso sem contar também com a alta dos preços dos combustíveis, né? Porque aqui a gente, graças a Deus, não precisa usar tanto combustível, né? Porque o combustível mesmo aqui é as nossas pernas. Mas para quem precisa ir para o trabalho e usar gasolina, usar diesel, está um absurdo, né? Mas é isso, pessoal. A gente não tem nem noção do que vai acontecer por a frente. Porque a gente vê que tudo está piorando, né? A questão de alimentos, né? Porque o principal na mesa do brasileiro é o alimento. E com isso está quase que faltando, né? Por conta que daqui a pouco a gente não vai ter recurso nem para comprar o que comer mesmo, aquilo que é necessário. E a renda não acompanha. Não tem como acompanhar. Porque a cesta básica hoje não acompanha o salário, né? Porque a pessoa que ganha o salário raramente tem duas, três pessoas em casa. Quer dizer, tem mais gente em casa. E muitas vezes essas outras pessoas não trabalham. Às vezes não é por falta de vontade, não. É por falta de oportunidade, né? E aqui no interior, graças a Deus, a gente faz uma coisa, faz outra. E a gente vai se mantendo. A gente vai fazendo uma coisinha, vai fazendo outra. Porque o povo nordestino, o povo do interior é um povo trabalhador também. Porque se não fosse, com as rendas que tem para cá, a gente não conseguiria sobreviver, né? É verdade? Mas graças a Deus a gente tem a coragem, né? A força de vontade de sempre buscar algo para ir complementando a renda. Mas é isso. A gente vai acabar trabalhando mais para comprar menos, né? Porque os produtos estão diminuindo. E os preços não param de subir. Quer dizer, é muito complicado isso. A gente não sabe o que está acontecendo para isso, uma inflação tão alta que está ultimamente. Porque tem atingido de cheio mesmo a mesa do brasileiro. A gente vê que já fica preocupado no outro dia o que a gente vai fazer para poder acompanhar, comprar os produtos que é preciso para que a gente possa ter uma alimentação pelo menos digna, né? Porque a gente não tem luxo. É pelo menos básico, né? Hoje não tem como ter carne à vontade, essas coisas à vontade. Porque não tem condição, né? O povo do interior principalmente não tem essa condição. Mas é isso, pessoal, o que está acontecendo com todos os brasileiros, né? A infração subindo, tudo subindo. A mesa do pobre ficando escassa mesmo de alimento. Porque não tem como comprar. Não é porque o brasileiro seja preguiçoso. É porque a renda não acompanha. Quer dizer, agora a gente vai ter que fazer outro orçamento. A minha compra aqui era entre R$4,00 e R$4,00 e R$4,00 e pouco. Agora a gente vai ter que trabalhar para sair dessa renda para subir pelo menos para R$6,00. A gente vai ter que trabalhar mais, dobrar. Quer dizer, a gente pagava R$4,00 e pagava mais R$200,00 a mais. Quer dizer, a gente vai ter que aumentar 50% do trabalho que a gente já fazia para poder alcançar pelo menos o básico, né? E a gente vai ter que diminuir de comer também para poder manter, ó. Porque, ó, não é o mesmo tamanho, não é o mesmo as gramas. Então a gente vai ter que diminuir o que a gente está comendo. Quer dizer, são itens que a gente vê aí que está o preço cada vez mais subindo, subindo, subindo. O flocão de milho, a gente comprava de R$0,89 a R$1,20. Agora ele está de R$2,10, R$2,20. Quer dizer, e está no auge da colheita do milho, né? Como é explicar essa alta? Se já está no auge da colheita aqui do milho. Se a matéria-prima é milho. E o milho, quando começa a chegar aqui, que a gente começa a produzir milho, o milho caiu o preço. Agora, no começo do ano, a gente comprava o milho a saca a R$120,00, a R$125,00 às vezes. Agora que chegou no auge da produção aqui, que está todo mundo colhendo, todo mundo vendendo o milho, está a R$60,00, né? As pessoas querem comprar a R$60,00, R$70,00 no máximo. Quer dizer, metade do preço. Aí os grandes compram toda a produção nossa, porque a gente precisa para poder comprar os alimentos. Quer dizer, eles pegam a produção, quando estão com a produção na mão, aí vai vender praticamente o dobro do valor que a gente vendeu. Aí esse é um dos maiores motivos que a gente, trabalhador, não sai do lugar. Porque a pessoa não tem como vencer na vida desse jeito. Não tem como mudar de situação desse jeito. Se quando a gente tem, não vale nada. E quando os outros que têm condição compra, começa a valer. Quer dizer, não tem como, porque o trabalhador hoje não é valorizado. O agricultor, o pequeno agricultor, o médio, seja lá qual for ele, ele não é bem remunerado, né? Porque a gente comprava aqui o quilo de feijão, no final do ano passado, de R$6,00, R$7,00, R$8,00. Hoje o feijão, nós da produção também, eles querem comprar o saco de feijão a R$200,00, R$250,00. Quer dizer, o feijão sai baratinho pra eles. Aí quando eles recolhem isso, né? Quando eles recolhem todos esses produtos que a gente produz, aí o preço sobe. Aí muitas pessoas não entendem por que a gente vende tão barato. Mas é porque a gente se sente pressionado a vender, por conta que tem que comprar pra manter a família, né? Então, a gente não tem outro canto pra tirar. Só daquilo que a gente trabalhou, batalhou pra construir durante os seis meses de inverno, quatro meses, que é raramente ter cinco meses de inverno. Aí aquilo dali que a gente produziu, a gente vai ter que vender pra poder manter a família. Aí é isso que acontece, pessoal. Isso mais é um alerta pra gente ficar de olho aí e que a gente venha pedir só a Deus mesmo pra que venha mudar isso, tocar no coração das pessoas e que o nosso Brasil venha mudar. Porque tá difícil. Tá muito difícil mesmo. Eu falo aqui de coração pra vocês, que vocês sabem. Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe a situação que tá passando, né? Nesse momento. Porque a gente já saiu aí há dois anos atrás de uma situação difícil. Mas agora a escassez de alimento tá chegando ao nosso lar. Quer dizer, isso tá muito difícil pra nós brasileiros. Pra nós que somos pobres, que não tem uma renda per capita, né? Não tem condição, né? Mas é isso, pessoal. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.